Guma Guma, pô Guma, cadê você? Cabinho aqui, só pra te ver Esse de menor aqui é o cara Segurança? Segurança Se você me descender, puxa saca Aquele elemento que eu aprendo Na altura Segurança, pega a faixa desse cara Que roubou a faixa de mim aqui Essa porta Essa porta Essa porta roubou Não roubou a faixa de mim É, né? Pegou aí Eu espero que não me chamem de manchofóbico Manchofóbico Manchofóbico